Eu sou Juliane, moro na Noiva do Cordeiro e estou aqui para expressar o quanto eu estou feliz porque nós conseguimos finalmente ter a escolinha aqui nós adolescentes e jovens vamos poder estudar aqui não vamos ter mais aquela peleja de ter que acordar cedo enfrentar poeira, estrada ruim estamos imensamente felizes porque nós somos Noiva do Cordeiro não percam, na próxima quarta-feira tem vídeo novo no nosso canal do Youtube Noiva do Cordeiro beijo